Por dentro eu sei Nunca senti Nada além de amor Tudo o que vivi Estou deixando o céu Rumo ao inferno Só sem você Mas não há nada a fazer As coisas são assim Pra que se lamentar Se dentro de nós Sempre existirá Sempre existirá Toda esperança Sempre brilhará Do outro lado da noite Aonde você está Espantarei mil demônios Não hesitarei Andarei na escuridão Dessa guerra Dessa guerra sim Sempre brilhará Sempre brilhará Sempre brilhará Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nada além de amor Tudo que vi Estou deixando o céu Vuma ao inferno Só sem você Mas não há nada a fazer As coisas são assim Pra que se lamentar Se dentro de nós Sempre brilhará Sempre brilhará Sempre brilhará Sempre brilhará Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh